E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa de estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus. E sempre a orientação e o trabalho real dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 42, a preleção do governador. E nós, no programa passado, nós estávamos comentando sobre o que o André Luiz disse. Primeiro nós comentamos sobre o volume de voz, que ele diz aqui, que o volume de voz foi aumentado consideravelmente pelas vibrações elétricas. E comentamos sobre isso, fizemos uma analogia com o que temos hoje aqui de tecnologia, de microfonias, etc. E falamos também do sermão de Jesus do monte, que foi também para milhares de pessoas e todo mundo ouviu no seu idioma, que é o que está lá no evangelho. Dizendo para nós que tudo que, explicando, os espíritos explicando e a gente relatando, que tudo que nós temos de tecnologia aqui vem do mundo espiritual. E vão vir muito mais coisas. Comentamos sobre isso e falamos também, novamente, da questão da energia e doçura que transmite o governador. O André Luiz novamente fala nisso, porque ele está impressionado assim como nós ficamos também. Como é que alguém pode ser enérgico e doce? Eu não sei. Difícil. Para mim ainda está muito complicado. Mas é aquilo. Comentamos também que é o nosso objetivo. Afabilidade, doçura, como está no evangelho segundo o espiritismo, com energia. Amorosa e convincente, ele ainda fala isso. E agora vai começar a preleção. Propriamente dita. Propriamente dita. E aí ele diz que está se dirigindo particularmente aos servidores da regeneração, que é onde ficam os espíritos mais ligados no umbral. Tereza comentou sobre isso também. Aqueles mais endurecidos, ainda que recebem muitas influências da terra, dos vícios, das questões aqui de nós encarnados. Recebem porque querem receber. Porque ainda tem essa... Estão nessa luta interna ainda para se desprender disso. Como conseguiu o André Luiz? Comentamos também que o André Luiz foi direto para a enfermaria. Ele conseguiu sair do umbral e foi direto. Não passou por essa situação dos compartimentos lá da regeneração. Ele foi direto. Porque ele, no caso dele, cada caso é um caso. Cada um é cada um. A neta da dona Laura foi para a casa dela. Exatamente. Cada caso é um caso. Cada um é uma individualidade diferente da outra. A gente não pode ser atabuada. Não existe uma tabela. Cada um tem a sua tabela individual. Não é? No livro... Fomos criados iguais, simples e ignorantes. Mas cada um... E a vida continua. Que é o último livro da série André Luiz. Temos o caso lá do Ernesto Fantini e Evelina Serpa. Eles desencarnam numa cirurgia de câncer na suprarenal. Parece. Eu não lembro direito. Mas eles vão direto para o quarto do hospital. Cada um no seu e tal. Quer dizer, não passam nem para... Nem falou em umbral. Não falou em cama. Eles não lembram. Então, cada um é cada um. Cada um na sua individualidade. Na sua necessidade. Exatamente. Na sua necessidade. Por isso que Jesus fala. Não julgueis. Porque vocês não sabem de nada. Não julgueis para não serem julgados. Até porque a gente não tem condição de julgar. Não sabe o passado de cada um. Aí lembrando o irmão Jacó que queria psicografar pelo Chico. E ficou chateado quando viu o André Luiz que passou no umbral. Que era rei. Exatamente. E ele era diretor da FEB e não pôde escrever quando quis, né? Pois é. Pois é. Cada caso. Abrindo um parênteses. É um livro sensacional. Temos que ler. Voltei. Muito bom. É fininho. É rápido. Então, agora vamos dar continuidade. a preeleção propriamente dita do governador. Parágrafo 24. Parágrafo 24. Aí ele começa assim. É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Então, ele já começa assim, ó. Vocês que estão mais ligados às atividades terrestres. O que é isso? Vocês estão mais ligados aos vícios terrestres. Aqueles doentes. Aqueles doentes. Vocês vão trabalhar com aqueles doentes que estão mais ligados aos vícios terrestres ainda. Por quê? Como quem diz, ó. De todo mundo que está aqui, vocês é que vão lidar com mais problemas. A carga é pesada. A carga mais pesada vai ser de vocês. Muito esperando da vossa nobre dedicação. Agora, só um detalhe. O espírito, para falar isso para os outros, para dizer, ele já passou por aquilo. Ele está dizendo com propriedade. Não é? Nenhum espírito se torna superior assim, por indicação de ninguém. Isso não existe na vida real. Isso não existe. Não é como aqui. Na vida espiritual. A vida real do espírito não existe. Isso é patrimônio. Não tem. Quando o Emmanuel comenta alguma coisa, nos dando orientação, e são várias orientações, ele tem um poder de síntese que eu nunca vi igual. Então, quando ele falava com o Chico alguma coisa, ele falava com propriedade, porque ele já passou por aqui, ele venceu, ele já tinha passado. Tem um detalhe muito interessante, a gente pode fazer uma analogia aqui. Quando o Chico teve aquela situação da revista O Cruzeiro, que o Davi Nasser e o... De Amazon. De Amazon fizeram aquela coisa com o Chico e tal. Tem no filme do Chico, mostra muito bem ali, legal aquilo ali. Botaram fotografias do Chico e tal. Coitado do Chico, caiu na armadilha, assim. E aí, apareceu depois, na revista O Cruzeiro, o Chico ficou chateado com aquilo. E o Emmanuel vai e fala para ele, mas qual o problema que você está chateado? Você foi para a revista, Jesus foi para a cruz. Você foi para o Cruzeiro. Você foi para o Cruzeiro, a revista, Jesus foi para a cruz. Mas, quando o Emmanuel fala isso com ele, é porque o Emmanuel já passou por situações semelhantes. Tem autoridade moral, né? E passou bem. Então, ele tem autoridade moral para falar. É diferente. Então, é como o governador está dizendo. Aí é diferente. Aí ele fala, vamos fazer isso e tal. É o que está em ato dos apóstolos, quando aquele grupo de pessoas queriam exorcizar espírito. Isso, isso. Aí, o Espírito vira para ele, está em ato dos apóstolos, não sei que capítulo, mas está lá. É. E o Espírito, e está também no livro Paulo Estevam. Está no livro Paulo Estevam, isso. Aí, o Espírito quer, fala para ele, olha, Deus eu sei quem é, Jesus também, Paulo eu conheço. Agora, vocês, não sei não. E tacou. Incorporou lá no coisa. Incorporou lá e botou para correr o corpo. Querendo agredir o pessoal lá. Porque eles não tinham autoridade moral, eles estavam só com autoridade. É como nas reuniões de intercâmbio espiritual, normalmente nas casas espíritas, é claro, as reuniões de intercâmbio espiritual, em que os Espíritos orientam, Kardec orienta no livro dos médiuns, e os Espíritos também orientam, que quando aquele dialogador que vai dialogar com o Espírito, ali é um atendimento fraterno. Então, ele está falando com alguém que ele não está vendo, geralmente, não está vendo, ele está falando e ele não pode dar lição de moral. Porque quem é ele para dar lição de moral? E mesmo que ele fosse, ele não daria. Ele falaria de um jeito enérgico e amoroso, que é o governador para falar aqui, exatamente. Então, é isso. Então, ele tem que falar, meu irmão e tal. E aí, porque às vezes, se os Espíritos permitirem, o Espírito pode dar uma lição nele. Mas quem é você para falar isso, se você faz isso, 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 isso? É porque, às vezes, os Espíritos... Com certeza, os Espíritos bons não deixam. Não deixam, porque quem dirige a reunião, na realidade, são os Espíritos mentores, os desencarnados. Eles é que dirigem a reunião séria, né? Então, vamos lá, continuando. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de Espírito de serviço. Lembre-se que, nos programas anteriores, a gente falou da questão da coragem, da perseverança. É que Kardec, até nós colocamos a Gênesis, no capítulo 17, do item 58, é, sinais percursores, nós colocamos que a Kardec diz que não é para a gente ter medo, a gente confiar em Deus, porque a regeneração está aí. Item 58, exatamente isso. Que não é racional que Deus destrua o mundo. Então, para a gente não ter medo de destruições. Porque o problema é o medo, não é o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer, vai acontecer. Está previsto. João, em Apocalipse, ele recebe as mensagens do Cristo e escreve do que ele entendia, vendo, por exemplo, gafanhotos soltarem ovos, que são as bombas atômicas. Jesus já sabia que isso ia acontecer pela nossa inferioridade. Mas isso não é o fim de tudo, não é. Então, que a gente treine a coragem e o medo, é o que ele está pedindo aqui. A coragem e o espírito de serviço. Aliás, o espírito de serviço lutando contra o medo. É. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Porque é numa época de guerra, numa época que, como a gente já viu aqui, quem não está lutando no fronte, como se diz, lá na frente da batalha, está lutando na mente. Está desejando mal, está com raiva, está com ódio. Então, aí as trevas, os espíritos mais endurecidos ainda, eles se aproveitam. Então, aí o governador está falando, olha, porque nessa época, as sombras, eles perturbam mais. Porque eles... Por quê? Porque tem campo para eles. Porque quando a gente guarda mágoa, ódio, desejo de vingança no coração, a gente atrai espíritos que pensam da mesma maneira, que estão doidos para ver realmente a sombra reinar na terra. Então, o governador está dizendo, olha, a gente vai ter que agora se esforçar e fazer brilhar a nossa luz, como Jesus ou Vera nos dito, para que realmente a coisa não fique pior do que já está. Não é? É. O que a Tereza está falando é exatamente o que a gente está vivendo hoje em grandes cidades. Aqui, por exemplo, a gente está em Rádio Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, exatamente isso. E aí a gente tem que raciocinar... As guerras urbanas... Pelo que o Neomar Contoni está dizendo, são os espíritos que falam para a gente raciocinar diferente. Eu estou encarnado numa situação em que eu tenho que treinar a minha fé em Deus. Treinar, porque eu não tenho fé realmente em Deus, eu não tenho. Porque a fé, como diz o Emmanuel, a fé é a divina claridade da certeza em Deus, que nós não temos. Se a gente estivesse, não reclamava de nada. Nada. Mas a gente reclama. Não é? Dava graça por tudo. Dava graça por tudo. Até pelos conflitos da cidade. Como diz Paulo, em tudo dá graças a Deus, a gente não dá. Então, mas como é que eu vou treinar isso morando num cantão lá da Suíça, sem problema nenhum na família, de saúde, de convivência, de nada? Como? Sem problema financeiro? Nenhum, que lá não tem. Então, como é que eu vou treinar isso? Então, é a ocasião nossa, é essa. A gente não está no país errado, no planeta errado, no país errado, na cidade errada, na família errada. Não está. Nem no corpo errado. E nem no corpo errado. Então, continuando aqui. É difícil a gente falar. Consagrei. Vamos lá. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazês nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Então, olha só, ele está dizendo assim, ó, eu estou me dirigindo àqueles de vocês que trazem as recordações, trazem os hábitos ainda da terra, muito arraigados. No livro, eu coloquei aqui um trecho do livro, peraí, do livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ele diz assim, num trecho desse livro, impressões longamente fixadas e sensações vividas com sofreguidão assinalam profundamente os tecidos sutis do perispírito, impondo necessidades e dependências que a morte não logra de imediato interromper. Porque uma coisa é morrer, a outra coisa é desencarnar. São duas coisas diferentes, desencarnar o pensamento, aí é que vai ser complicado para a grande maioria de nós, porque nós temos os nossos hábitos, os nossos vícios, as nossas mazelas. Então, quando o governador diz aqui, ó, eu não me dirijo àqueles que a mente já funciona em zonas mais altas da vida. Por quê? Desapega, tinha uma propaganda, desapega, desapega, né? É o pessoal da união divina, né? Exatamente, do esclarecimento. Quando o Filomeno de Miranda, nesse livro, ele fala das impressões longamente fixadas, não é? Sensações com sofreguidão. A Teresa falou agora da guerra, não só quem estava no fronte, mas quem sofreu as consequências da guerra. E foram inúmeras. A gente fala muito da perseguição dos judeus, mas desencarnou-se várias e várias perseguições, né? Doentes mentais. Doentes mentais, então sofreguidão. As pessoas desencarnaram-se. Ciganos. Com impressões. E tem os aproveitadores que se aproveitam da situação para perseguir alguém e tal, e vai por aí a fora. Então tem as consequências. Então é isso que ele fala. Aí o Filomeno fala que isso impõe necessidade e dependência que a morte não logra de imediato interromper. Não é porque morreu que vai melhorar. Não é, eu continuo mesmo. É o que ele está dizendo aqui. Só repetindo o nome do livro, para quem quiser, o livro é Temas da Vida e da Morte. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Olha só, Jesus, aqui o governador está novamente usando uma metáfora, aludindo aquela frase de Jesus quando ele orienta os seus discípulos a irem levar a sua palavra. Em Mateus 10, 14, Jesus fala justamente isso. Porém, se alguém não vos quiser receber, sacudir, nem vos quiser ouvir, ao sair desse lugar, sacudir a poeira das sandálias. O que é que Jesus queria dizer? A mesma coisa que o governador, bem parecido com o que o governador está dizendo. Para que eles não levassem consigo a mágoa de terem sido repelidos, não terem sido escutados. Então, sacudir o pó da sandália, como Jesus ensinou, é a gente tentar se livrar das lembranças ruins de cada situação. Então, o governador aqui usou a mesma metáfora para dizer para eles que eles deixassem todos os hábitos, as suas lembranças, que eles sabiam que eles traziam ainda isso tudo dentro do coração e da mente. Mas que, de alguma maneira, eles precisariam agora tentar se livrar um pouco disso para poder servir melhor, para poder ajudar. Porque eles ainda, todos eles da regeneração, ainda tinham muitos hábitos e muitos vícios trazidos da terra. Então, como Jesus falou, olha, para servir, para continuar servindo, esquece o que aconteceu, esquece os hábitos que vocês têm aí, que vocês tiveram, os comportamentos desregrados do passado e vamos ao trabalho. Ele está incentivando para que eles possam mudar a postura mental, começar realmente a servir. Porque o que é? Porque ele está conclamando eles para que eles ajudem a servir. Mas que servir é esse? O verdadeiro serviço prestado a alguém é quando você se esquece dos seus interesses para fazer e ajudar a pessoa de acordo com a necessidade dela. Mesmo que você ache que não deva ser assim, mas o principal foco é ajudar a pessoa na sua necessidade. Então, e para isso, para que isso aconteça, o governador está, ele está falando, vamos nos esforçar para deixar velhos hábitos, velhos vícios e vamos focar aqui no objetivo de ajudar a terra, porque ela está passando por um momento muito delicado. É, vamos continuar mais um pouquinho, né? Isso, nosso lar. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. Olha, 30 mil é gente aberta para trabalhar, hein? E só no defensivo. Só no defensivo. Só lá na segurança. Só na segurança. 30 mil trabalhadores, olha o que ele vai falar agora, que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Então, são 30 mil pessoas que não... Ai, meu Deus, meu dia de descanso, quando é que eu vou tirar folga? Quando é que eu não vou tirar? Será que eu estou amanhã? Não é isso, não tem como. 30 mil que precisam, que não meçam e nem conveniências pessoais. No livro Os Mensageiros, nós até falamos em programas anteriores sobre isso. Essa instituição, no capítulo 2, quando o André Luiz vai, o Tobias leva o André Luiz para falar com o Aniceto. E aí, possibilidade dele trabalhar no Ministério da Comunicação também, já é mais adiante, né? E aí, tem um trecho lá que diz assim, pedido do André Luiz, né? E o Aniceto fala assim, não há como embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato, se ele quiser, porque é uma vaga ter. É como o André Luiz fala no frontispício aqui do livro Nosso Lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Agora, o serviço sempre teve, não é? Aí ele fala assim, continua, sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Aí o André Luiz ficou, né? Aí o Tobias fala, ele está disposto e pronto. Aí o Aniceto continua, nosso serviço é variado e rigoroso. Ó, ele está falando que é rigoroso, tem que cumprir, tem regra e tal. O departamento de trabalho afeta a nossa responsabilidade, não aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Não é só isso, não é só chegar lá, ah, meu Deus, eu estou servindo, como é bom trabalhar no bem. Realmente, isso aí, quem gosta e quem quer, isso vai sentir naturalmente, mas ele continua. Comprometemos-nos mutuamente, quer dizer, todos entre nós, a calar toda espécie de reclamação. Então, quando ele fala aqui dos interesses, conveniências, desculpa, pessoais, olha, comprometemos-nos mutuamente entre nós a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal das obras úteis realizadas. E todos respondem por qualquer erro cometido, até acho graça. Porque ele fala assim, olha, ninguém reclama, primeiro, ninguém reclama, que já é difícil, ninguém reclama. E não exige expressão nominal, quer dizer, se eu acerto, fui eu que fiz, não, não tem isso não. E se alguém errou, todo mundo errou junto. Ele errou, não, o erro foi, não, o que errou foi ele. E quem acertou também, é todo mundo junto. Porque é natural, a gente ia apontar o dedo, quem errou foi ele, né? Não, o erro foi nosso, todo. E não exige coisa pessoal, então, eu não fui eu que fiz. Então, essa é a instituição do homem novo. Isso aqui, ele está dizendo, e aqui ele vai precisar disso. Principalmente aqui, onde o governador está falando. Isso é uma mensagem para nós, que é um treino para nós começarmos a fazer. Porque a sociedade do futuro, na regenerada, ela vai ser assim. Esse é o primórdio, esse é o que vai ser a sociedade do futuro. Por isso que Jesus fala, os mansos herdarão a terra. Jesus conclamava para que os seus discípulos aprendessem a serem servos fiéis. O que o servo fiel faz? Ele, quando pede para andar mil passos, ele anda dois mil. Quando pedem a túnica, ele dá também a capa. Quando ele é agredido, ele dá outra face. Então, o governador está exortando, da mesma maneira que Jesus exortava os seus servidores. Para que eles fossem fiéis nesse sentido. Para que eles... Porque aqueles que vão trabalhar na segurança, quer dizer, para proteger nosso lar, eles vão ter que ter pensamentos cada vez mais elevados. Porque o que a gente nota? Que os nossos pensamentos negativos, eles alimentam quem pensa negativamente. E alimenta e atrai. É uma reciprocidade, é uma via de duas mãos. Então, todo mundo que vai lá... E essa segurança é os escudeiros, né? Aqueles que vão na frente, né? Que vão... Estava falando, serviço defensivo, né? Esses 30 mil vão para a segurança. Mas no próximo programa, a gente vai ver melhor... Já acabou. Como é que vai ser dividido esse trabalho lá no Ministério da Regeneração. Muito obrigado, então, pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Esperamos ter contribuído para o melhor pensamento de todos. Fiquem com Deus. A paz de Jesus esteja com todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. A Rádio Rio de Janeiro